Adorador Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei Por toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode causar Adorar é o que sei Adorar é o que eu sou Adorar é o que eu sou Adorador Assim Deus me formou Apoderei Me ausentar O teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Não tenho todas as respostas Adorar é o que eu sou Adorar é o que sei Adorar é o que eu E nada pode calar O adorador Não existem visões E não tem uma dor E quem me adora Senhor Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer Te adorar é o meu prazer, minha força vem do Senhor Nada pode calar um adorador, adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar um adorador, não existem visões Te adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei Amém